Olá, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode passar pela quinta cirurgia motivada pelo atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Questionado sobre o procedimento na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente respondeu que vai operar uma hernia. A primeira cirurgia após a facada foi realizada no mesmo dia do atentado em um hospital de Juiz de Fora. De acordo com o presidente, essa nova cirurgia deve ocorrer ainda este ano.